Música Lua cheia, meia, diz Vicente Tá presente aqui no coração Se é presente, o quarto a cama, o espelho tudo Eu sou o único a sentir paixão Se essa lua fosse o tempo todo Minha já não tinha amor No mundo em quem repare Não sou o único a sentir paixão Que lua cheia, meia, diz Vicente De amor, meia, diz Por mais que eu me declare Não sou o único a sentir paixão Lua cheia, enche o meu amor de sono Põe em pânico, a terra, o céu e o mar Briga tanto que o teu canto tem mais ar na minha Perdecei de dia pra sonhar Lua cheia, meia, diz Vicente Eu vejo e sinta, tanta coisa é uma loucura Perdoa se eu insisto em não amanhecer Ver você é o teu sonho e me luto curar Se essa lua fosse o tempo todo Se essa lua fosse o tempo todo Minha já não tinha amor No mundo em quem repare Não sou o único a sentir paixão Não sou o único a sentir paixão Só sentir paixão